Fala galerinha, pessoal! Estou aqui em Torin, na casa da Su e do Brunão e hoje a gente vai mostrar pra vocês o apartamento que eles alugaram aqui em Torin Su, bem-vindo ao canal novamente! Su vai fazer uma participação com a gente vai mostrar o apartamento dela e depois no final ou no meio ou qualquer parte do vídeo nós vamos contar quanto ela está pagando de aluguel e como eles conseguiram encontrar esse apartamento e locar aqui na cidade de Torin, na Itália. Bora lá! Su, pode começar? Vamos lá! Mostrar qual parte você prefere mostrar do apartamento? Então, aqui começando a cozinha, né? Certo! A cozinha é grande, né? Gente, olha só como é a cozinha! Maravilhosa! Só pra vocês darem uma olhada assim, as unhas, ó! Aqui tem a janelinha lá no fundo, lá depois a gente vai mostrar a varanda lá fora também a pia é super grande, dá pra fazer bastante coisa aqui! Chima, né? Chimarrão, dá um chão, né? Nós, olha! Aqui tem essa outra parte da cozinha também, pessoal! Quantos metros quadrados tem aí, Bruno? Tu sabe? Creio que uns 80! Gente, vocês lembram do Clô, da novela? Olha lá, ó! Vê esse negócio aí, ó! Ele tá bravo que eu não era pra ficar falando essas coisas! Ó, gente, isso aqui é a parte da sala, né? E vamos lá, Su, vai! Bora lá! Agora a gente vai pro... Aqui é o hall de entrada, né? Beleza, tem esse hall de entrada! Que é onde a gente trabalha também! Aqui é o banheiro! Banheiro grande também, gente! Ó, máquina fica aqui no banheiro! A banheira... Aí tem essa banheira aqui, que é uma banheira de uma idosa, você falou, né, Su? É, a dona da casa é idosa, daí ela... Deixa eu virar aqui! Agora eles vão prender o... O chuveirinho e tudo bem! É, agora eles vão fazer a adaptação aqui, que era... Olha que tosse! Uma senhora que morava aqui e tinha que tomar banho sentada, né? Pode ver que é bem grande, tem um espelhão, show de bola! Deixa eu dar uma verificada no meu corte de cabelo aqui, que o Crô fez hoje, tá aí, ó! Tô na régua, que nem diz ele! Receba! Aqui, vamos lá, a parte do... Aí, aqui é a parte da entrada, né? Isso aqui é a parte de entrada, o espelho... Aqui é o escritório do Crô, que ele faz aqui os cortes de cabelo aqui... A Su também hoje vai receber o cliente aqui e vai fazer o que hoje, Su? No cabelo dela? Fazer mechas? Então, meninas que estão aqui em Torino ou perto, Milão... Aí, aqui é o quarto! Olha, caramba, esse quarto é muito grande, gente! Nossa, a casa de italiano é outro nível, gente! Olha só que eu já vi aqui de longe, olha só! Eu não vou abrir pra mostrar a foto, né? Porque não vale, né? Rico, a casa de rico é o Toninho, vai só! Olha, esse aqui é o quarto, bem grande, né? Então, aqui é o quarto... É bem grande esse quarto! Aí, a gente pode vir aqui pela varanda, que a gente vai voltar lá pra cozinha, porque a varanda dá a volta! Dá a volta? Nossa Senhora, que doidura! Vamos lá! Vamos passar aqui na apertadinha aqui... Nossa, e tá frio! Frio! É muito frio! Fecha aqui, vê! Ó, vamos ver aqui, pessoal, o templo lá de cá... A varanda pro lado de cá... Essa aqui é uma área industrial, tem bastante empresas aqui, né? Nossa, é gigante essa varanda aqui, gente! Olha só o tamanho! Essa vaga ali é aqui de vocês, né? Ó, gente, eu coloquei e eu estacionei... Ali na frente também tem uma! Eu estacionei o motorhome ali na vaga que eles podem usar também aqui, ó! A área é bem industrial, os mercados são tudo pertinho aqui também! Suê, quanto tempo daqui lá no centro mesmo, de Torinho de ônibus? De ônibus dava 20 minutos, no máximo! 20 minutos, sabe? Beleza, eu vi que de carro, parece que dá uns 15 minutos, acho que é 15km... E as paradas de ônibus também, tem uma aqui atrás, ali, lá... É bem perto, bem fácil! É um quanto você paga... Vai ter as florzinhas... 1,70m o ônibus! 1,70m! Ah, beleza! Tem essas florzinhas também que dá pra quem quiser, né? Pessoal que gosta de cuidar de plantinha, na primavera e no verão, a gente passa aqui é gigantão! Olha só! Tá bem localizado, vamos continuando, tem ar-condicionado também, gente, olha só! Tem ar-condicionado... Show de bola! Vocês não vão acreditar no preço, olha só o tamanho da varanda! Estamos dando a volta! E aqui é a varanda, essa varanda ela fecha também, daí fica quentinha! Ah, é verdade! Ó gente, quer ver? Ó, tem isso aqui, ó! Que essa parte tá fechada, aí depois ela vai e fecha ali também e fecha lá, aí mantém um pouquinho mais de coisa! E agora a gente vai entrar novamente pela cozinha! Olha só! Demos a volta na casa toda, estamos aqui na cozinha! Ô Clô, vem cá contar pra nós aqui, como é que você arrumou a sua casa? Vou fechar isso aqui! Pessoal, agora esse aqui é o Clô, Clodoaldo, cabeleireiro, cabeleireiro não, barbeiro? Barbieri! Barbieri! Então, o Brunão mora aqui em Torim, ele é barbeiro e a Su trabalha como cabeleireiro! Então, meninas e meninos que quiserem, perto, estou na região aqui... Cara, conta pra gente, como é que você conseguiu essa casa aqui, na verdade? Deixa eu botar minha cara feia aqui também! Ah, é! Conta pra nós aí! A gente conseguiu através do Facebook! Do Facebook? Mas como é que foi? Grupo de brasileiros? Italiano? Grupo de brasileiros em Torim! Ah, isso aqui da hora! E aí, tem muitas pessoas que postam, postam casa e tudo mais! E aí, numa dessas, nós chamemos uma brasileira e foi assim que a gente achou! Nossa, que da hora, mano! E a gente deu muita sorte que a casa é muito bonita! Show de bola! Muito bonita! E tipo, o Su, você que trabalha na parte de salão, né? Nessa área, assim... Tem muita procura aqui? Como é que está essa área que vocês estão procurando? Faz, o quê? Dois meses que vocês estão aqui? É, tem! Tem bastante gente procurando cabeleireira em salão e que trabalha em casa também! Tu também, né Bruno? Tu vê que tem uma procura bastante, né? Sim, de barbeiro também! Tem bastante gente, mas como nós, brasileiros, é um... É, tem um trabalho um pouquinho mais qualificado! É um pouco melhor, enfim! Tu sabe dizer quantos anos do quadrado tem um apartamento ou não? Cara, então, eu não sei te dizer de cabeça, assim, e creio eu que uns 80! Uns 80! Beleza, pode te atender! Pessoal, a gente teve que dar uma paradinha no vídeo porque chegou uma cliente da Su e agora a gente vai dar continuidade! E ela vai contar pra nós quanto é que vocês estão pagando de aluguel que faltava falar no vídeo! Vamos ver se a galera consegue chutar mais ou menos aí quanto... Conta com o Pedro, vamos perguntar o Pedro! Pedro, quanto é que você acha que eles pagam de aluguel nesse apartamento aqui nessa localização? Porque o Pedro acabou de chegar aqui também e visitar a gente hoje! É, então, pelo que eu vi aqui, pelo tamanho, chutaram uns 700 euros! É, mas é, porque o Pedro foi fazer a visita hoje numa casa, né? E era bem menor e 550 falou, né? É, então, o que vocês acham, gente? Vamos ver! Vamos, Copicha! Conta pra nós quantos pilotos pagam de aluguel aqui! A gente paga 550 de aluguel! Tem condomínio aqui, não? Tem condomínio! Aí a gente paga mais 50 do condomínio e fica 600 euros! Ah, tá! Porque tem 50 de condomínio, beleza! Tem duas vagas de acionamento também? Três! Três vagas? Tem aquela lá que tu botou o motorhome, cabe dois carros e aqui dentro tem mais uma vaga pra um carro! Nossa, mas tem carro pra caramba aqui, gente! Tava dólar de louco! Tava uns carros! E fica... Tu tinha falado já no começo do vídeo, né? Mas só pra relembrar que fica mais ou menos na meia hora, bem do centrão... Bem do centrão, meia hora, 20 minutos de ônibus, né? Tava parando toda hora, mas se for de carro ali rapidinho, partão! Carro aqui em 10, 15 minutinhos! Mas vocês tão gostando da região? Sim, é bem tranquilo, não tem barulho, é muito bom aqui! Então, pessoal, vamos ficar por aqui, só pra finalizar, mostrar um pouco a casa deles, a sua tá lá passando o pãozinho lá e vamos aí, né? Isso aí! Bom, espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa o like aí, não esquece! Segue o Brunão lá, como é que é teu Instagram? Brunão! Barbieri e Bruno! Barbieri e Bruno, e o teu sou? Suelen e Fachin, tô com o que é? Suelen e Fachin, vou colocar aqui no vídeo aqui pra vocês seguirem também a vida deles aqui, o que eles fazem aqui na cidade de Torino! Beleza? Valeu, galera! Tchau! Tchau, tchau!